Três policiais militares sentam no banco dos réus no Fórum de Goiânia. Eles estão sendo julgados pelo assassinato de Marcelo Coca da Silva. A vítima, um foragido da justiça. O crime teria acontecido em setembro de 2004, durante uma perseguição policial. Entre os acusados está o tenente-coronel Ricardo Rocha, suspeito de praticar mais de 16 homicídios. Na entrada do tribunal do júri, movimentação intensa de policiais militares. No banco dos réus, três PMs. Entre eles, o tenente-coronel Ricardo Rocha. O juiz Antônio Fernandes de Oliveira, que acompanha o caso, não permitiu imagens de dentro do tribunal do júri. O julgamento deve se estender durante todo o dia. Pelo menos 14 pessoas serão ouvidas. Quatro testemunhas de acusação e dez de defesa. O tenente-coronel Ricardo Rocha e os policiais militares Ruilson Silva Ribeiro e Dênio Edno Gonçalves dos Santos são acusados de executar Marcelo Coca da Silva. O crime aconteceu no dia 17 de setembro de 2004. De acordo com o processo, os militares da Rotam estavam em patrulhamento pela Avenida Araguaia quando reconheceram a vítima. Marcelo tinha condenações por roubo, a pena mais de 16 anos de prisão. Ele teria tentado fugir pelo bosque do Parque Mutirama. Na perseguição, os policiais teriam efetuado 11 disparos. Quatro acertaram a vítima, que morreu na hora. Os policiais alegam legítima defesa. A acusação questiona. Só para se ter uma ideia, os três PMs atiraram 11 vezes. Segundo eles, o Marcelo estava armado. E apareceu uma arma. A gente sabe que essa questão de arma aparecer nesse tipo de cena é mais comum do que o pôr do sol. O tenente-coronel Ricardo Rocha chegou a ser preso na Operação Sexto Mandamento da Polícia Federal, que investigou a existência de grupos de extermínio na corporação. Ficou preso por quatro meses em um presídio de segurança máxima em Campo Grande. Em 2011, foi colocado em liberdade. Ricardo Rocha é acusado ainda de outros 16 homicídios.